Choro, te ligo e cloro teu beijo, tô te pedindo o que? Venha me salvar, choro, te ligo e cloro pelo seu amor, eu te peço por favor, me fez apaixonar e agora? Alô, macho! Lucas, o sorriso! Eita, um abraço, coadinho! Valeu, cara! Eu falei pra você que não se apaixonava, poderia sofrer, eu só queria ficar, mas eu não queria ficar. Eu não imaginei o contrário assim, eu que me apaixonei, você nem liga, dói, 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 dói. Fiquei na sua mão, a pintura virou paixão, dói, 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 essa doeu em mim. Eu voltando, eu tô no fim, canta! Choro, te ligo e cloro teu beijo, tô te pedindo socorro, pelo amor de Deus, venha me salvar. Salva, choro, te ligo e cloro pelo seu amor, eu te peço por favor, me fez apaixonar e agora? Tchau, choro, te ligo e cloro, eu te peço por favor, me fez apaixonar e agora? O deputado estadual, o deputado estadual, o deputado estadual, o deputado estadual, no culão. Só, dói, 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 Eu voltando, eu tô cantando minhas princesas Choro comigo e imploro teu beijo Teu despedida Venha me salvar Choro comigo e imploro Pelo seu amor Eu te peço por favor Me fez apaixonar e agora eu choro Eu choro Eu choro Me fez apaixonar e agora eu choro Eu choro Eu choro Me fez apaixonar e agora eu choro